O que é isso? Seu filho tem se passado por professor substituto, ensinando aos alunos, passando o dever de casa. A senhora Glesser ficou doente e houve uma confusão a respeito do verdadeiro substituto. Quando fazem se passar por várias pessoas, virando caso de polícia... Frank, está bem? Está com problemas? Senhora, eu lamento dizer que seu filho está falsificando cheques. Falsificando cheques? Espere, com certeza podemos cuidar disso. Trabalho meio período na igreja agora. É só dizer quanto ele deve e eu restituo. Até agora, perto de um milhão e trezentos mil dólares. Ou mentem para se promover no emprego. Você mentiu? Eu mereço a promoção. Eu conquistei essa promoção. Você está na profissão errada. Somos publicitárias, Kate. Eu não menti. Eu vendi. Constroem uma família de fachada para venderem produtos... Oi, senhor. Poderia fazer um favor para mim? Claro. É fazer um videozinho. É, sem problema. É muito simples. O visor é aqui. É só apertar o botão. Aí o vídeo vai direto para a minha avó. Tudo bem. É. Então, esse é novo? Qual é? Esse é o novo HTC. É, que legal. Vamos lá? Todo mundo sorrindo. Tá bom. Pronto, vamos lá. E até se casam por vingança. Eu sou o quê? Você já é casada. Segundo quem? Segundo quem? O estado de Nova York. Isso é impossível. É claro que isso não passa de um engano. Eu nunca fui casada. Deve ser uma outra Emma Lloyd. Imagine só inventar uma vida inteira que virou tema de reality show. do que você está falando? E com quem? Todos acabam descobrindo que a mentira tem perna curta aqui no Telecine. Muito bem. É tudo. Então, divirtam-se de montão. Vejo vocês quando voltarem. Tchau. Acabou. Acabou. Então, corta, corta. E aí Então, corta. Legenda Adriana Zanotto